E vive um momento, digamos assim, de simplicidade e despojamento. E isso aos 61 anos. Envolvido em várias campanhas sociais e a caminho do Brasil, ele acredita estar atravessando o melhor momento da sua vida pessoal e profissional. Com vocês, Elton John. A estrela mais excêntrica da música pop mundial está chegando ao Brasil. Chega logo, Elton John. Os fãs já estão em delírio. Eu quero ver Elton John no Brasil. Essa turma faz parte do primeiro fã clube do artista no Brasil. Ele toca na alma da gente. Ele tem melodias lindíssimas e é um artista completo. Estou gostando muito mais de tocar hoje em dia do que quando comecei a minha carreira. E acredite, naquela época eu já gostava bastante. Extravagante e simpático no palco. No dia a dia, Elton John era uma pessoa difícil, genioso e mal-humorado. Teve problemas sérios com álcool e drogas. Chegou a tentar o suicídio duas vezes. Hoje em dia estou mais tranquilo, não tenho mais preocupações. O fato de eu estar vivo, tocando, cantando, depois de tantos problemas, já é um lucro. Tenho 61 anos, estou compondo e criando coisas novas. Fiquei muito mais caseiro. Minha vida está muito mais equilibrada do que antes. Provocante e debochado, Elton John era um espetáculo à parte dos modelitos extravagantes que usava no início da carreira. Em 1976, no auge do sucesso, assumiu publicamente sua bissexualidade. Em 2005, se casou numa cerimônia civil com o produtor de cinema David Furnish, seu companheiro há quase 20 anos. O que está acontecendo comigo é uma viagem fantástica. Num determinado estágio da minha vida, ficava feliz apenas por tocar e cantar numa banda. Hoje, me sinto muito mais realizado. Engajado em causas sociais, em 1992, criou uma fundação de combate à AIDS. Tenho a minha própria fundação. A fundação Elton John, que em 16 anos conseguiu arrecadar e aplicar 200 milhões de dólares em 55 países. Eu também apoio outras campanhas, como a que combate à surdez, o câncer de colo e o de mama. Nesse trabalho, eu doei boa parte do meu tempo. É muito fácil doar dinheiro, mas dedicar tempo é muito mais importante. A música é muito importante. Nos momentos difíceis, as pessoas recorrem a ela. Eu diria que o esporte e a música têm uma função nobre, a de socializar. Você pode jogar bola na praia, como fazem os brasileiros. E aí, conhecer gente nova, fazer amigos. Na música, também acontece algo parecido. Ela aproxima as pessoas. Elton John vai fazer dois shows no Brasil. O primeiro, no dia 17, em São Paulo, no IMB, com transmissão direta pela TV Globo. O Show do Rio acontece no dia 19, na Praça da Apoteose. Patrícia, você já viu esse batom que muda de cor em menos de um segundo? Zeca, confesso que eu já vi, já usei muito batom, mas esse aí é novidade, viu? E a mulher que consegue levitar na frente de todo mundo a cerca de 3 metros de altura? Fala sério, Zeca. Isso existe mesmo, é verdade? Isso existe, que você vai ver com seus próprios olhos. Vai começar agora um show com os melhores mágicos do mundo. Vamos ver.